E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos Ideia muito boa, aqui sempre é estranho Sabemos o que você perdeu, seu ramelão Rap alto, sem imaginação Eu pago sua passagem improvisado Pra você chorar sua derrota no ar-condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar Tiringa, você não esquece Pode gritar em desraude que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, não vou te crer Vai pagar pra eu, não vou do estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel Você foi pro RJ e levou um pau pro Nel Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado Você é o intitulado por ele, sou aclamado Se esquece, a medalha não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando você se ajoelha minha fé não vai se abalar Então você vai se abalar Que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar Chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre, calma, mano E você arrumou briga Cheia look te matando, mano Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue crescendo manja de promisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão flá tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha o chocop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no barinho Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Jay a rabiscando o mazinho Mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pega esse, mano Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que esse assunto é só tanta feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Sabe que esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca Só sai no saco Mano, mano, mano Ei, uu Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço? Cê fala que o Jay a tá tão swag? Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a rabiscando Percebeu que cê é quadrina? Pra falar que o Jay a não tá swag? Você deve tá no pain das maravilhas Mas é maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca Tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano? Ô, não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o liso e o gato Mas eu não peguei cogumelo Você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Tu sabe? Cê sabe eu não to mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida? Não Sabe que agora tudo se engaba É que os menino É igual tardaruga Muito rápido E tô chamando bonita Não Quando vê o Marco Você se perdeu Engraçado mesmo é que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar pra você Ou pra falar Cê sabe que seu verso não me fele Cê tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você morre com essa parada Tá ligado mano que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça Meu amigo não precisa de suicida Cê já tá decapitado Ou você pode achar que cê é a Hydra Cê tá ligado mano que sua rima é muito velha Cê pode ser a Hydra quando sua cabeça Tipo um açougueiro meu amigo e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero eu tô tipo um Ciclone Ele não é do flex tá ok tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando mano Pra ser sincero agora você a rima é muito fraca É tipo o bonde da Oakley o bonde da Gangsta Meu amigo eu sou o Marco que é uma rima que te marca Não importa quanto time é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor né é questão de se achar É uma questão você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou é esse nível é tão incrível Como você acompanha e se apanha junto com o beat Uou voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não era só tudo que mano Isso são quatro versos mano isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Só botar o pé no acelerador você sai dessa cidade Uouuuu Tá ligado mano que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo o piloto da NASA Uouuuu Tá ligado mano que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano tô a passos a sua frente Você não tem potência meu mano você não é foguete Até porque cê sabe cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik porra eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik cê chegou primeiro Na 12 eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA os melhor a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo e o garoto tá dançando Marcos tá falando merda mas tá lá pra baforar Tá rola fora tá ligado pode pá E o cara chega assim só tá lá para afilar Você pode falar mas não entanto G.R.E. eu sou foda empina baco do pé no banco Hã hã empina moto com dois pés no banco Dudu empina moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão enquanto vocês iam perguntando Se tinha um ló de 5 e era da rara Então Dudu se tá marcando de toda que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor só não pagar de pagoezinho Que ia da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato mano não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra faço drift a lama Você falou tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo você vira fogo você espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero mano então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plasca pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Ooooooooh Todo suero é melhor que seus amiguinho Então E se você quiser me trombar arruma confusão comigo Se for uma radeira é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa não importa Porque cê sabe que eu não entendo as parada que você mana Você fala um monte de merda só tenho clobo e então eu sou superação Bota fogo eu vire nego drama Então Por isso que a minha rima mano agora é partida É tipo negro dama destruir minha casa Foda-se eu tenho um orante pra me dar várias camisas Ooooooooh Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau